Além de ser uma famosa apresentadora que marcou época com o programa Bom Dia e Companhia, Priscila Alcântara é uma cantora que já acumulou uma grande riqueza durante sua carreira. Mas você já parou para pensar em como vive essa celebridade? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de Priscila Alcântara. Carreira Nascida no ano de 1996 na cidade de Tapicerica da Serra em São Paulo, Priscila Alcântara é uma apresentadora jovem e bem sucedida. É uma das cantoras mais famosas do Brasil. No ano de 2005, aos 9 anos de idade, ela participou do programa Código Fama, competição musical exibida pela emissora do Silvio Santos, e se classifica para o Código Fama Internacional disputada no México. E com isso já garantiu um programa no SBT que estreou em 2005, o inesquecível Bom Dia e Companhia. Que ao lado de Yuji Tamashiro, ela alcançou sua maior fama por ser um programa infantil de grande sucesso na época. E devido ao enorme talento de Priscila, o fez a emissora a apostar em outros programas do gênero semelhantes, como Carrossel Animado e Domingo Animado. Priscila sempre teve uma amizade muito boa com seu ex-colega de programa Yuji Tamashiro. E inclusive, ela foi crucial na decisão dele em se converter à religião evangélica e abandonar a vida desregrada que vivia. Depois que saiu do SBT, ela passou por outras redes de TVs, comandando programas. No ano de 2018, ela lançou o álbum Gente, que fez um enorme sucesso. Aos 25 anos de idade, a cantora Góspel possui uma das vozes mais belas do Brasil. E foi indicada ao Grammy Latino de 2019, na categoria Melhor Álbum de Música Cristã Língua Portuguesa, mas não ganhou. Priscila Alcântara lançou ao todo cinco álbuns Góspel. Já em 2021, a jovem participou da competição do programa da Globo. Usando a fantasia de unicórnio, a jovem venceu o programa. Viagens Priscila passa a maior parte do seu tempo viajando. Porém, a cantora não tem essa ambição tão grande na hora de viajar como escolher viagens pontuais com objetivos já traçados. Mas, uma viagem que marcou a vida da cantora foi sua viagem para a África com a atriz Bruna Marquezine, a fim de fazer uma viagem missionária para ajudar as crianças carentes da aldeia Nice Angola. Através da igreja, as duas tomaram essa decisão e passaram um bom tempo nessa viagem missionária. Em suas viagens, ela não perde tempo na hora de conhecer cada canto do Brasil que ela puder. Há algum tempo, ela estava em São Miguel dos Milagres, no estado de Alagoas. A viagem aconteceu junto também de sua amiga Bruna Marquezine, e as duas esbanjaram muito por lá. O que não faltou nessa viagem foi as belíssimas fotos em que Priscila esbanja seu belíssimo corpão. As duas celebridades ficaram hospedadas em uma mansão à beira-mar, que conta com uma paisagem paradisíaca em Itacaré. E esta mansão é avaliada em quase um milhão de reais pela região. Tudo indica que Priscila Alcântara é bem fã de Alagoas, já que voltou lá algumas outras vezes com outras amigas, como a Maju Trindade. Priscila já realizou outras viagens também para a Europa, mas apenas com o objetivo de divulgar sua música em shows. Outra viagem que Priscila Alcântara realizou foi para o Chile, com o objetivo exclusivo de dar um passeio pela América Latina. Polêmicas Todos nós sabemos que Priscila cresceu em um meio evangélico desde pequena, tentando encarar uma carreira no pop e na televisão. Tudo começou quando, ao sair do Bom Dia e Companhia, ela seguiu a sua carreira musical tomando uma personalidade mais autêntica e descolada. No ano de 2017, Priscila foi ao Festival Lulapalooza, comprando uma das primeiras brigas com os evangélicos de sua religião. O festival reuniu grandes nomes da música eletrônica, pop e rock. Isso mesmo. Tudo aconteceu após ela postar uma foto na sua rede social que começou a receber fortes críticas. Na foto publicada, Priscila aparece nos banners do evento ao lado de uma blogueira. Mas parece que alguns evangélicos não curtiram muito a atitude da cantora gospel de ir a um festival de música secular. Percebendo a proporção que ia tomar, ela desativou os comentários da foto. Isso levou os internautas a irem comentar nas outras fotos de Priscila, onde os comentários estavam ativos. E como de esperar, a maioria foi reprovando o que Priscila fez. Poucas foram as mensagens de apoio à cantora. Para os evangélicos, era inaceitável que a Priscila consumisse música secular. O que causou mais confusão foi quando a cantora rebateu as principais críticas. Os críticos caíram em cima de Priscila quando ela resolveu também mudar seu corpo, um dos princípios básicos de sua religião, como o uso de tatuagens e cabelos diferentes. A comunidade evangélica conservadora começou a falar da cantora e sua nova decisão de mudar o corpo. Encarando as críticas, a cantora gospel decidiu tomar outro rumo na música. E aos poucos foi se adaptando ao pop, sendo bem contrário ao que o povo dizia. Em uma de suas últimas entrevistas questionadas sobre sua religião, ela revelou já ter cumprido todo o seu papel na comunidade da música gospel. Priscila falou em entrevistas que não deixa de ser cristã, mas que seu estilo de música agora será o pop por oferecer mais caminhos e uma nova possibilidade em sua carreira. A ex-cantora gospel já deixou bem claro que não liga para os comentários de haters e que é melhor eles se acostumarem com o novo estilo dela, já que nem mesmo a sua própria religião vai impedi-la que ela vive as coisas do mundo. Casa Priscila definitivamente não economizou na hora de comprar sua casa, onde vive hoje em dia com sua família. A artista abriu sua casa que fica na Grande São Paulo. E nas imagens, podemos conferir de perto o luxo da mansão em que ela vive há algum tempo. Por ser solteira, ela mora com os pais nessa mansão luxuosa e bem deslumbrante. Aqui vemos a sala da casa com uma estética branca e bem iluminada, que parece um ambiente bem aconchegante, simples, mas cheio de móveis caros e bem selecionados. Os móveis da casa possuem o mesmo padrão de estética e combinam bastante com o resto do interior. Com um toque acolhedor, a sala se junta com a copa e dá de fundo para um quintal maravilhoso, com uma piscina luxuosa. Em torno do quintal, há uma cozinha gourmet para receber visitas e a cozinha também é acoplada com a copa, o que traz uma impressão de modernidade aos dois ambientes. No andar de cima, a casa é o mesmo padrão da parte de baixo, contando com móveis exclusivos e bem compactados para que a família possa ficar junta. Em seu quarto, é possível ver uma decoração minimalista e uma sala repleta de livros. Priscila ama música e, por isso, seu quarto está sempre rodeado de instrumentos musicais. Com um closet exclusivo e um banheiro privativo, a cantora contém peças de roupas caras e de algumas marcas bem famosas. Além disso, ela já afirmou que seu quarto é mais compacto, por não gostar muito de coisas grandes e preferir tudo mais juntinho, para que ela possa se organizar melhor. A mansão, que conta com alguns aspectos de simplicidade, tem um valor estimado de mais de um milhão de reais, além de contar com artigos de luxo que a deixam muito mais moderna. Negócios Apesar de ter feito grande parte de sua fama e popularidade como apresentadora de TV, essa nem sempre foi sua única fonte de renda de Priscila, que já atacou em outras frentes durante a sua carreira. A paulista tem uma carreira musical interessante, já lançado vários álbuns de grandes sucessos. Uma outra grande fonte de renda da cantora foi sua marca de roupas, que a administrava junto com a sua família, a Pricota Modas, que hoje é conhecida como Alcântara Store, uma loja que já não existe mais por motivos de Priscila focar em sua carreira de cantora. Priscila também é chamada diversas vezes para dublar personagens e fazer trilha sonora de filmes famosíssimos, como A Caminho da Lua, da produtora Netflix. Já em 2021, a jovem participou da competição do programa da Globo. Usando a fantasia de unicórnio, a jovem venceu o programa. E após seu sucesso no reality, ela segue contratada da Globo e com grandes produções a caminho para o seu futuro, que pode ser brilhante dentro da emissora. Com todo esse patrimônio, a cantora segue com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram, o que representa uma grande oportunidade para parcerias e trabalhos publicitários. Ela tem também mais de 1 milhão e meio de ouvintes mensais nas plataformas digitais. Priscila também é dona de um canal no YouTube, onde ela publica seus trabalhos musicais. Hoje, ela conta com mais de 3 milhões e meio de inscritos, e este número só vem crescendo. Fortuna Com uma carreira de sucesso, embora boa parte se deve à sua carreira gospel, Priscila sem dúvida é uma cantora bastante rica. Quem vê Priscila assim tão jovem, podem achar que ela não sabe mexer com grana. Mas engana-se, pois desde pequena, quando apresentava o programa na emissora do Silvio Santos, a cantora já faturava uma boa grana, chegando a ganhar quase 70 mil reais por mês, junto com anúncios publicitários. Priscila segue faturando nas plataformas digitais de músicas com números elevados, já que todos os seus álbuns foram sucesso tanto no Brasil quanto em países no exterior. A ex-Bondia e companhia ainda ganhou uma bolada de 250 mil reais quando se tornou vencedora da edição do The Masked Sing Brasil. A antiga parceira de Yuji Tamashiro diz que gosta de comprar sempre o necessário e esbanjar apenas quando for preciso. Por isso, ela guarda toda a grana que ganha e não gosta muito de gastar sem motivos. E não se sabe qual é a real fortuna de Priscila Alcântara, mas com tantos anos de trabalhos, certamente ela acumulou um patrimônio multimilionária. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparecem aqui na tela. E até a próxima, valeu!